O que será que ela tem? Foi pra essa mulher que entreguei meu amor Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem Oi, ela tem o perfume da flor Tão charmosa, tão bela e vaidosa Foi pra essa mulher que entreguei meu amor Quanto mais a amo, mais eu me dedico a ela Estou preso a cinderela, dona do meu coração E no meu canto, agora vou traduzindo Tudo que estou sentindo, você é minha paixão Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem Oi, ela tem o perfume da flor Tão charmosa, tão bela e vaidosa Foi pra essa mulher que entreguei meu amor Te amar assim, até parece um absurdo Tento falar, fico mudo Fala a voz do coração E sem perceber, grande exigente e zelinho Sou teu servo, teu menino Dona do meu bem-querer Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem Oi, ela tem o perfume da flor Tão charmosa, tão bela e vaidosa Foi pra essa mulher que entreguei meu amor Ela tem, ela tem, ela tem, ela tem Oi, ela tem, ela tem o perfume da flor Tão charmosa, tão bela e vaidosa Foi pra essa mulher que entreguei meu amor Te amar assim, até parece um absurdo Tento falar, fico mudo Fala a voz do coração Que sem perceber, grande exigente e zelinho Sou teu servo, teu menino Dona do meu bem-querer Ela tem, ela tem, ela tem Oi, ela tem o perfume da flor Tão charmosa, tão charmosa Tão bela, tão bela e vaidosa Foi pra essa mulher que entreguei meu amor 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 Ela tem, ela tem, ela tem Ela tem, querido